Eu já te perdi e já te encontrei Já quis afastar-me mas quando te vi Só sei que não sei viver sem ti Como a noite quero voar Preciso de ti para me iluminar Vejo meu céu no teu olhar Preciso de ti para respirar E se o sol não brilhar Se o mundo acabar Se o amanhã não vier E se o tempo parar Quero estar onde estás Para sempre no momento Tu e eu Só tu e eu Tu e eu Precisava de dizer que o tempo é lento Quando tu não estás comigo Estou a sufocar Custa-te desligar Sabes que a minha boca tem saudades Namorar o teu ouvido E eu procuro-te mas nunca te encontro Será que é por mau comportamento Tu sabes bem Tu sabes bem que eu nunca fui perfeito Mas tu na tua mente Mente o coentemente Eu vou ser o teu presidente E tu a primeira dama A primeira dama Pode ser a Michelle e a uma É a primeira dama Então, queria ver se vocês sabem melhor A lenta desta música do que eu Pode ser? Se quiserem ligar as solas lanternas E os teléfonos É sempre isso Tu querias fugir da palavra A relação Neste lanço Ficava de fora o coração Amigos sem compromisso E cada um sabia Não queria Não queria guardar na memória A sensação As formas do teu corpo Gravadas na minha mão Era sem falar Não podia falar Mas não dá No sorriso O sorriso Ou da pala Quando eu me perfeite O que faço? Ao entrar Eu nunca orto Porque estou Lá-lá-lá-lá-lá-lá... Lá-lá-lá-lá-lá... 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 Lá-lá-lá-lá... Tu querias esconder-te a trás numa ilusão O teu corpo colado à mesa em privação Dei-te o aviso Amigos sem compromisso Baby, prometeste que era só alguma vez Lembro-me bem Mas proveito o teu beijo e agora estou refém Era sem falar Love, 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 love Sem falar Love, 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 love Mas do nada Um sorriso Uma lágrima Tudo me lembra de ti O que eu faço Ao redato No meu quarto Porque estou Como uma música solta Que eu escrevi Tudo me leva pra ti Parece que deu a volta E agora Eu caí Mas do nada Um sorriso Uma lágrima Tudo me lembra de ti O que eu faço Ao redato No meu quarto Por que eu estou É que eu estou É que eu estou A gente precisa de nós Não há você A gente precisa de nós 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 E agora para acabar a conversa Com esta diversão Aliás, não, estou mentindo Eu acho que melhor ainda Era se visse Guimarães A ir com os telemóveis no ar Isso é que era Aquilo que eu costumo dizer Uma grande situação Aliás, como é o último concerto Eu gostava de filmar este momento Será que Alguém pode vir aí Com um telemóvel qualquer Porque estes Estes são aqueles momentos Que tens de guardar para sempre É, Bruno Entra à vontade Ah, o jogo inteiro Então, toda a gente aí Os telemóveis vão lá Nós temos aqui Carregadores à vontade Para carregar os telemóveis Toda a gente O camarim do David Tem três ou quatro rixas Por isso Eu fio Então, estamos para cantar O referão com os telemóveis Aí no ar Mas do nada Um sorriso Uma lágrima Tudo afeta de ti O que eu faço Ao retratto No meu quarto Eu sou em lágrima Mas do nada Um sorriso Uma lágrima Tudo afeta de ti O que eu faço Ao retratto No meu quarto Eu sou em lágrima O que eu estou em lágrima O que eu faço Eu sou em lágrima Eu sou em lágrima O que eu faço Eu sou em lágrima Eu sou em lágrima